Olá, 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 estamos começando a quarta semana desse trimestre incrível que estamos falando a respeito do sábado e o título da nossa semana, o princípio da dependência. E olha, quero confessar para você que nós tivemos uma análise aqui que eu nunca tinha parado para pensar a respeito. Pensa comigo, pensa comigo, pensa comigo. Adão e Eva foram criados no sexto dia e quando eles abriram os olhos, qual foi a primeira imagem que eles tiveram? A primeira imagem foi do próprio Criador, isso é interessante, eles não estavam na mão com o espelho, não foi a face deles que eles viram no primeiro momento, mas foi a face do próprio Deus e isso significa que na vida deles a centralidade não seria eles, mas a centralidade seria Deus. Outra questão, já parou para pensar que as primeiras perguntas que eles fizeram, quem respondeu foi o próprio Deus e eu fico tentando imaginar quais foram essas perguntas, eu acho que as perguntas que eles fizeram são as perguntas mais importantes que o ser humano tem para fazer na vida e também aquelas mais angustiosas que hoje as pessoas ainda continuam tendo no coração e não pensam que elas já foram respondidas no primeiro momento que Adão e Eva foram criadas. Quer ver quais perguntas? Por exemplo, quem sou eu? Não existe essa pergunta, quem sou eu? Acho que Deus olhou e falou assim, filho, você foi criado das minhas mãos, você é meu filho. Então quando você tiver dúvida quem sou eu? Você imagina, eu sou filho de Deus. Segunda coisa, da onde eu vim? O ser humano fica perguntando, da onde eu vim? E o pessoal inventa um monte de desculpa, evolução para cá, evolução para lá. A resposta é simples, Deus olhou para Adão e falou assim, você veio das minhas mãos? As minhas mãos aí estão sujas de barro, porque eu criei vocês. Tá bom, mas e agora a minha pergunta? Para que eu existo? Você existe, filho? Para conviver comigo, entender quem eu sou, adorar de livre e espontânea vontade e conviver comigo para a eternidade. As perguntas mais importantes do ser humano, na minha opinião, foram respondidas pelo próprio Deus, no primeiro minuto de vida do primeiro ser humano chamado Adão. Agora, tem um outro pensamento interessante. Quando Cristo, quando Deus cria o sábado, ele cria para descanso dele, porque ele tinha trabalhado a semana inteira. Mas Adão e Eva, eles foram criados no sexto dia e de cara teve o sábado. Então eles já estavam cansados. Sabe o que isso me demonstra? O sábado, num primeiro momento, foi o dia para preparação para ter uma semana abençoada. Então, a partir do segundo sábado, na vida de Adão e Eva, eles tiveram agora o sábado com duas perspectivas. A perspectiva da gratidão pela semana que passou, mas também a perspectiva da preparação para a semana que virá. E eu acho que esses dois aspectos a gente deve ter no nosso sábado. O sábado é um oásis de gratidão pelo que Deus fez e de preparação para que possamos ter uma semana abençoada. Tenha na sua vida e a experiência da totalidade da bênção que o sábado pode dar na sua vida.